Eu trabalho como depiladora. Ai, mas que maravilha! Fica toda depilada. Eu sou frente e verso. Tô precisando depilar. Onde você quer se depilar? Barriga, abdômen. Olha, nunca passaram uma cera quente sem puxar? Não. Olha só. Eu não me defendo, mas eu faço as unhas. Você faz as unhas? Ah, porque hoje eu não fiz. Mas você faz do pé também? Não, só na mão. Então, se você já faz as unhas, você não passa pra se depilar. Você se depila? Não. Eu acho que fiz quando. Ah, eu peguei pelos pelos pulgados. Olha. Ah, eu peguei pelos pulgados. Isso é bom. Até porque já ouvi conceitos com metade de bebidas que gostam mais. Lógico. Todo mundo gosta. Você gosta de mulher peluda? Não é feio, é desagradável. É esteticamente ofensivo. Você se depila? Com cera ou com gilete? Com cera. Olha, toca aqui. Parabéns, muito bom. Isso mesmo. Esse povo que passa gilete, acha que é carpete, não é bacana, alergia na pele, é péssimo. É uma gata. Deixa eu ver se o peito seria depilado. Ah, então você não se depila? Olha só, deixa eu ver. Mas eu faço gilete, passa cera, dói, custa mais caro, mas vai ficar macio. É verdade. É gostoso. Quer me depilar? Eu depilo. É graça. Mas eu vou depilar em outros lugares, amigo. Porque o peito... Ah, qual lugares tu acha? Ah, os lugares que dão dor. A perna, falta a perna depilar. A perna que nem depila é mulher, amigo. Ou travesti. Não, não posso. Deixa na bochecha, então. Na bochecha. Na bochecha. Na bochecha. Ah, esperto, né? Depois dessa você já vê onde eu vou passar cera e arrancar.